Queridos, o tema da mensagem de hoje é como edificar uma vida sólida. E eu quero começar lembrando de uma historinha que eu amava quando eu era menino. Eu sempre dormi muito pouco, viu gente? Sempre briguei com sono. Eu me lembro que, às vezes, eu pegava no dedo da minha mãe e ela falava, conta até cem, eu contava até mil e não dormia, né? Sempre foi muito difícil. E a minha irmã mais velha, ela vinha e contava histórias para mim. E uma das que eu mais amava era a história dos três porquinhos. Quantos de vocês se lembram da história dos três porquinhos? Quem tem medo do lobomão, lembra disso? Basicamente, a história é a seguinte. Eram três irmãos, dois irresponsáveis e um muito responsável. O primeiro construiu a casinha dele de palha. O segundo construiu a casa dele de madeira. E o terceiro de tijolo. Então, quando veio o lobomão, os três estavam juntos, correram para a casa, primeiro que tinha palha, o lobomão falava, saiam agora, que eu quero entrar, porque se não sair, vai tudo para o ar. E a casa toda foi para o ar. Aí eles correram para a segunda casa. Aí ele chegou diante da casa, saiam agora, que eu quero entrar, porque se não, vai tudo para o ar. Soprou e foi tudo para o ar. Eles correram para a terceira casa. Bom, o lobomão cansou de soprar e a casa não caiu. Aí eles tentaram, o lobomão tentou entrar pela chaminé e tinha um caldeirão de água fervendo e ele caiu lá, se queimou todo e fugiu. Bom, a minha irmã contava história assim para dizer que a gente tinha que ser trabalhador, que tinha que construir uma casa que fosse sólida e tal. Mas isso, gente, na verdade, eu comecei com essa historinha para dizer que todo tipo de história, de metáfora, ela marca a vida da gente para sempre. Eu me lembro, eu me lembro da cena onde eu estava e a minha irmã contava, eu me lembro que quando chegava na casa de palha eu já ficava morrendo de medo que o lobo ia conseguir. Mas quando chegava na vez da casa de tijolo eu falava, agora ele vai perder. E eu pedia, conta aquela dos três porquinhos de novo, era toda vez que ela ia pôr a gente para dormir, tinha que contar essa história. A Bíblia também usa muitas metáforas, porque as metáforas elas têm essa propriedade, essa capacidade de nos trazer algo que é corriqueiro para que nós reflitamos na nossa vida espiritual. Então a Bíblia fala, por exemplo, que a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça e nós somos membros diferentes, mas fazemos parte de um corpo. A Bíblia fala que nós somos a lavoura de Deus, não é isso? Um semeia, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. A Bíblia fala que nós somos também com uma casa que foi construída sobre a rocha ou, alguns, uma casa que foi construída sobre areia. E quando vem a tempestade, aquela que é construída sobre a rocha permanece. Hoje, falando para vocês a respeito de edificar uma vida sólida, uma vida espiritual sólida, eu quero pensar com vocês a respeito dessa metáfora da edificação. A metáfora do edifício como sendo a nossa própria vida. Isso vai trazer tantas lições importantes aqui para a gente. Então eu quero dizer para você que está nos vendo pela internet, guarda no teu coração, aplique isso na sua vida e todos que estão aqui também, porque é a palavra de Deus e o objetivo de Deus sempre é, através do ensino, transformar as nossas convicções, transformar a nossa fé, a nossa prática e, obviamente, a nossa mentalidade. Amém? Hoje eu quero falar sobre quatro verdades, assim, muito importantes que a gente pode aprender a partir dessa metáfora de sermos um edifício, a nossa vida ser um edifício que vai ser construído com um propósito. Amém? Então a primeira verdade que a gente precisa entender para que a nossa vida seja sólida, para que o edifício da nossa vida seja sólida, é que nós devemos edificar sobre o fundamento que é Cristo. O fundamento ou a fundação naquele tempo era mais ou menos simples. Hoje em dia todo mundo sabe que a parte mais importante de uma casa é a fundação. Se você não tiver uma boa fundação, a casa vai cair. Ou as paredes ficarão tortas, ou dará rachadura. Ou seja, uma boa fundação é o início e aquilo que sustenta toda a casa. Naquele tempo, a fundação começava com uma pedra angular. Quem já ouviu uma pedra angular, já teve a oportunidade de ver, pelo menos em fotos, levanta a mão. Uma pedra angular, gente, era uma pedra que era cortada para ser ou quadrada ou retangular. Era uma pedra muito forte, muito poderosa, mas ela tinha que ser perfeita, perfeitamente quadrada ou perfeitamente retangular. Por quê? Porque ela servia de prumo para que toda a parede que fosse construída em cima dela tivesse ali aquele gabarito. Então, ela tanto tinha que ser perfeita para cima, a parede que fosse erigida para cima, quanto para os lados. Então, a pedra angular era o início de uma fundação. A partir daquela pedra angular, todas as demais pedras eram colocadas, e aí você tinha o gabarito da casa. Algumas construções tinham mais do que uma pedra angular. As esquinas eram chamadas também de pedras angulares, ou pedra de esquina. Angular porque ficava ali no ângulo. Agora, quem é a pedra angular das nossas vidas? Jesus. Quando a gente vai lá para Efésios, capítulo 2, versos 20 a 22, a Bíblia diz assim, Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e os profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a nossa vida, para ser edificada de maneira sólida, ela tem que ser edificada sobre o fundamento que é Jesus. Jesus é a pedra angular. Só que não é só a pedra angular, ele é toda a estrutura de fundação de um edifício. Aqui, o texto, ele amplia. Na verdade, Jesus é a pedra angular, mas é toda a fundação, o gabarito que está embaixo da construção. E eu quero mostrar para vocês isso lá em 1 Coríntios 3, de 10 a 11, que diz assim, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, numa fundação, você tinha a pedra angular. Diga, a pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus. Mas no texto anterior, Paulo fala sobre o fundamento dos apóstolos e os profetas. O que é isso? É o ensino apostólico. É o ensino dos profetas que vieram antes deles no Velho Testamento. Então, mas espera lá, pastor. Jesus é a pedra angular e o fundamento, ou é o seu ensino? Eu quero mostrar para vocês, queridos, que na Bíblia não existe uma diferença entre Jesus e o seu ensino. porque Jesus é a palavra. Diga, Jesus é a palavra. Como é que diz João, capítulo 1, versículo 1? No princípio era o? Verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era? Deus. Jesus é a palavra. E a Bíblia é a palavra escrita, mas que expressa o caráter de Deus. Então, na verdade, gente, a fundação de uma vida sólida é Jesus e a sua palavra. Amém? Então, nós precisamos edificar sobre Cristo e sobre a sua palavra. O interessante é você entender também que a fundação ela estabelece os limites do edifício. Sim ou não? É a fundação que é o gabarito. Se você for além da fundação, a parede vai cair. Se você colocar aquém da fundação, a parede vai cair também. Então, a fundação ela é o gabarito e também o limitador daquele edifício que vai ser construído. Para ele ser construído justamente, ele tem que estar perfeitamente em cima do prumo que quem determina é a pedra angular e toda a fundação. Amém? Jesus disse claramente isso. Quem me ama guarda os meus mandamentos. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o limite da nossa fé, das nossas convicções, da prática da nossa vida, quem estabelece é Jesus, a pedra angular e a fundação. uma sociedade como a nossa ela está cada vez mais tentando destruir essas fundações. Destruir a verdade. E hoje eu encontro muitos crentes dentro da igreja e muitos desses que estão me vendo aí dizendo o seguinte, não, eu amo a Jesus. O que eu não concordo é com a Bíblia. Não, eu estou falando sério. Tem gente que fala, não, a Bíblia é um livro velho, um livro obsoleto, tem que ser, tem que fazer uma releitura da Bíblia segundo os padrões da sociedade. Ou seja, o que o povo quer é que na verdade a vida deles seja construída em cima de um fundamento que não é mais a palavra de Deus. Sim ou não? Hoje existem aqueles que abertamente contradizem a palavra, vão contra ela, mas existem aqueles que não falam de maneira aberta, mas vivem discordando da Bíblia. Discordam da Bíblia em todos os sentidos, na sua prática, nas suas convicções, usam a Bíblia para o seu próprio querer, para a sua vontade e não fazem da Bíblia o seu gabarito. Então, querido, não dá para construir uma vida sólida se você não entender que a palavra de Deus e Cristo são a fundação para um edifício sólido. Amém ou não? Então, não é a palavra que precisa ser reinterpretada. Sou eu e você que precisamos reinterpretar nossa vida segundo a palavra. Glória a Deus! Simplesmente porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade e a sua palavra é a verdade. Jesus, quando ele fala, usando a figura da metáfora, da videira, ele diz que nós precisamos permanecer nele e ele em nós. E se nós cumprimos a sua vontade, pediremos ao Pai o que quisermos e tudo nos será concedido. Gente, se você quer subsistir aos ventos, aos ventos de heresias, de doutrinas erradas, você tem que se firmar na palavra. Se você disser, não, eu creio em Jesus, ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, mas vive de uma maneira completamente diferente da sua palavra, o edifício da sua vida vai ruir. Vai ter brechas, vai ter buracos, vai ter fraquezas e o inimigo sempre procura uma brecha para que ele possa entrar. Amém? Então, primeiro, primeira verdade que a gente tem que entender aqui, se o edifício de uma vida sólida é a nossa vida, então, nós precisamos que Jesus seja a pedra angular e a sua palavra seja a fundação que delimita a extensão daquilo que nós vamos construir na nossa vida, as nossas convicções, a nossa fé, os nossos sentimentos, a nossa prática, as nossas palavras, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo dentro deste edifício. Está bom? A segunda verdade que a gente vê na metáfora da construção do edifício é que a Bíblia sempre fala da importância de edificarmos juntos. Um edifício ele é feito de fundação e de blocos e de tijolos. Naquele tempo era muito comum de construir com pedras, pedras construídas e edificadas em cima deste fundamento. Judas 1, 20 a 21 diz assim, Vós, porém, amados, edificando-vos, repita comigo, edificando-vos. Na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Vejam que o texto, este texto e muitos outros, sempre está no plural. Edificando-vos é um ato conjunto. Não podemos construir uma vida sólida separados do corpo. Você não pode construir uma família sólida se você não tiver Cristo como fundamento da tua família. Você não pode construir um relacionamento com os seus filhos se você não estiver com eles. Você não pode construir um relacionamento que edifique um ao outro com a sua mulher ou com o seu marido se você não tiver tempo com ele. Nós precisamos uns dos outros. Deus não nos criou para sermos seres isolados. Então, você que está me vendo aí, você está ouvindo esse monte de lorota de pessoas que estão te dizendo que você não precisa ir para a igreja, que você pode ser um crente cheio do Espírito, longe, saiba que isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque a igreja ela se fortalece pela presença um dos outros. É um edificando o outro. Amém? É sempre no plural. Glória a Deus. Uma vida solitária é incompleta. Uma vida solitária é uma brecha para que Satanás destrua essa pessoa. Vocês sabem que a Bíblia fala também, usa uma outra metáfora que diz que o diabo ele vem como um leão que ruge, rodeando, cercando, buscando a quem possa tragar. Esta metáfora, gente, ela é tirada do mundo animal. Eu adoro assistir documentários e vídeos de bichos. Então, você vê, por exemplo, os leões. Os leões, quando os guinus passam, os guinus são uma presa mais fácil. Primeiro, porque são muito numerosos. e quando eles passam, é só uma leoa correr atrás, pegar um guinu e todo o bando vai se alimentar. Mas quando os guinus passam, sobram os búfalos. Acontece que os búfalos são muito grandes, são muito fortes. E os leões, eles não podem entrar numa investida contra um búfalo macho, adulto, de mais de mil quilos, porque ele morre. Então, ele tem uma estratégia. Eles dão algumas falsas investidas, porque o grupo se dispersa. E quando o grupo dispersa, adivinhem quem os leões atacam? Os animais velhos e doentes ou os muito jovens e fracos. Enquanto a formação do bando, que é uma formação inteligente, os mais fortes estão na primeira linha, os mais fracos ficam dentro, e o leão fica se circulando. E de vez em quando eles dão um ataque. Se os búfalos acreditam naquele ataque, se dispersam, pronto. Quem é que vai morrer? Vão morrer os que estão sozinhos. Os que não conseguirem correr com o bando. Os mais velhos e fracos, doentes, e os mais jovens e mais fracos. A vida solitária é assim. Quando você está fora do corpo, quando você está fora do edifício de Deus, que também é a igreja, você está à mercê das investidas de Satanás. Eu nunca vi uma pessoa fora da igreja muito mais firme do que a que está na igreja. Eu nunca vi uma pessoa fora da igreja que está cheia do Espírito, que está vencendo os pecados. Queridos, é óbvio se Deus fez a você e a mim para vivemos no corpo. Então, o corpo é muito importante. E Satanás, uma das estratégias dele é fazer com que nós acreditemos que não precisamos do corpo de Cristo. Então, o texto de Judas, ele fala guardai-vos no amor de Deus. É um guardando a vida do outro. É como o búfalo encostando no outro búfalo, encostando no outro búfalo e deixando os mais fracos dentro do ciclo para serem protegidos até que eles se recuperam, recuperem, cresçam ou, no caso dos animais velhos, morram de morte natural. Então, a Bíblia deixa muito claro. Satanás é aquele lobo que corria atrás dos porquinhos, sabe? Sabe qual é o lugar mais seguro para a igreja? Para você é numa igreja sólida, cujo fundamento é a palavra de Deus, é Jesus Cristo com o pé drangular. É aqui que você cresce, é aqui que você se fortalece, é aqui que o diabo não vai vencer a sua vida. Amém? Porque quando eu sou fraco, alguém me levanta. Quando eu estou forte e eu percebo alguém fraco, eu vou ajudar aquela pessoa. Agora, quem está sozinho, gradativamente, e de maneira bem paulatina, vai questionando, vai se afastando, vai amargurando, vai perdendo a espiritualidade. De repente, alegria, fé, espontaneidade vão dando lugar a que? A tristeza, a amargura e, obviamente, as tentações acabam por vencer o indivíduo que está por sua conta. Então, para que você possa edificar uma vida sólida, você tem que fazer parte de um edifício. E eu quero mostrar para vocês aqui, na própria palavra, como a Bíblia nos ensina a respeito da importância de estarmos juntos. Nós somos Jesus e a pedra angular e nós somos o quê? Pedras vivas. O edifício é construído a partir da pedra angular, do fundamento ou da fundação, mas também das pedras vivas. e somos eu e você. Lá em 1 Pedro 2, 5 e 6, a Bíblia diz assim, Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Amém ou não? Então diga assim, Jesus é a pedra angular, Jesus é a fundação, mas nós somos pedras vivas. E não é difícil, gente, depois que você constrói a fundação, você vai assentando as pedras. uma pedra em cima da outra, uma pedra escorando na outra. É assim, nós precisamos um do outro. Dons diferentes, histórias diferentes, circunstâncias diferentes, mas um escorando o outro. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Nós, como pedras que vives, somos edificados casa espiritual. E aí o texto mostra, usa a metáfora do templo. A casa espiritual onde o sacrifício santo e sacrifícios agradáveis a Deus são ofertados era o templo. Então, a Bíblia está mostrando claramente que quando nós estamos edificados sobre a fundação e a pedra angular que é Jesus e escorados uns pelos outros, nós vamos sendo edificados como casa espiritual para Deus. E não só casa espiritual, mas também somos aqueles que nos tornamos sacerdócio santo. Afim de que? De oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por meio de Jesus. Amém? Quando alguém está louvando aqui, está oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus. Quando alguém vem numa quarta-feira para fazer a obra e entregar a cesta básica, está fazendo sacrifícios espirituais a Deus. Quando você ora com alguém, você está fazendo sacrifícios agradáveis a Deus. Quando você abre a tua casa para ter uma célula, você está ofertando a Deus sacrifícios espirituais agradáveis. Amém ou não? Mas nós também vamos sendo edificados juntos como pedras vivas. Um edificando o outro. Quantos aqui se converteram aqui na nossa igreja? Levante a mão. muitas pessoas. Você pode olhar para trás e perceber mudança na tua vida interior e espiritual? Quantos podem se lembrar, ver isso na sua vida? Você viu o crescimento, maturidade, hoje você conhece mais? Você pode olhar para você e falar, puxa vida, eu era assim, hoje Deus mudou a minha vida. Quantos podem ver isso? Não só os que se converteram aqui, mas todos os que se converteram e fazem parte do corpo de Cristo. Crescem espiritualmente para se tornarem uma casa espiritual para Deus através da comunhão com os irmãos. Hoje em dia tem também aí essa falação absurda de alguns líderes e influenciadores que nem igreja tem, eles estão mais interessados no seu dinheiro na medida que eles só querem que você seja dependente deles e você nunca cresça tendo uma igreja, tendo irmãos, tendo responsabilidades, tendo pastorel, eles não querem isso, eles querem que você fique seguindo esses influenciadores. Eu posso dizer, a gente tem esse negócio de lugar de fala, porque eu sou um influenciador, mas eu nunca na minha vida quis substituir o que uma igreja local pode ser na vida do crente. Por quê? Porque não é uma pessoa, mas é o corpo de Cristo que edifica a sua vida para que você chegue à plenitude da estatura que Deus tem para você. Amém? Você pode glorificar Deus. O plano de Deus sempre foi o conjunto. A edificação só se dá pelo conjunto. Quando Jesus fala da igreja, ele fala do corpo de Cristo em que ele é a cabeça e nós somos os membros. O que é um membro sem a cabeça? Não é nada. Mas quando estamos ligados à cabeça que é Cristo, cada um de nós é um membro diferente, com uma função diferente, com uma capacidade diferente, mas se você perder um mindinho do pé, você vai sentir dor. Eu estou aqui com essa bota porque eu quebrei o quinto metatarso. Gente, tem que ficar três meses andando com essa bota aqui que pesa uns três quilos. Eu tiro essa bota para tomar banho e falo, não vou usar mais. Põe o pé no chão, aquela fraturinha de nada faz com que o meu corpo inteiro seja afetado. Então, nunca se esqueça, Deus nos criou para viver em comunidade. A igreja é perfeita? Não é. Eu não conheci nenhuma. Sabe por que ela não é perfeita? Porque você e eu não somos perfeitos. E tem muita gente que é incapaz de viver em comunidade se não concordar com tudo que tem lá. Esquece, meu irmão, você não vai viver num casamento, você não vai viver numa igreja, você não vai viver num trabalho. Você precisa de pessoas e gente dá trabalho. Mas ainda assim, a igreja de Jesus é o projeto de Deus para a terra. Amém? Você pode glorificar a Deus? A palavra igreja, eclesia, no original significa assembleia, assembleia de pessoas. Chamados para fora. É essa a etimologia, chamados para fora. Uma assembleia chamada para fora. Com projeto, com uma visão, com um chamado, com um mandato de ganhar o mundo inteiro para Jesus. mais uma comunidade, uma assembleia de pessoas. Amém? E o texto de Efésios 2, 22 diz, no qual também vós, juntamente, diga, juntamente, diga mais uma vez, juntamente, está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Juntamente. Quando estamos juntos, somos mais fortes. Esse é o lema do Reviva, né? Juntos, somos mais fortes. Glória a Deus. A terceira reflexão, a terceira verdade que eu quero apresentar para vocês é que nós somos edificados pela igreja, pelo corpo de Cristo, mas fomos chamados também para edificar a igreja de Cristo. Deus nos edifica para que juntos edifiquemos a igreja. então, se de um lado nós somos fortes e devemos fortalecer os outros, do outro lado nós somos fracos e somos fortalecidos pelos outros. E juntos, como pedras vivas, edificados sobre o fundamento que é Jesus, nós edificamos uma casa espiritual. espiritual. Então, esta metáfora da construção é de um templo, literalmente do templo, e ele fala de sacerdócio santo. Onde o sacerdote fazia os sacrifícios, irmãos? No templo. E os sacrifícios agradáveis a Deus, onde é que eram feitos? Responda, meu irmão, no templo. Deus quer que a igreja seja tanto um refúgio para pessoas que venham de todo lugar, de todos os extratos sociais, de todas as culturas, de todas as idades, de todas as classes sociais, venham para cá e tenham nesse lugar um refúgio. Mas ao mesmo tempo a igreja não é só um refúgio, ela é um edifício para glorificar a Deus. A igreja ela tem um mandato tríplice. Vertical é adorar a Deus. Horizontal é ganhar o mundo. E voltando para si mesma é para edificação própria. É na igreja que você cresce. É na igreja que você vence o diabo. É na igreja que você é sarado. Amém ou não? Quando Jesus conta a parábola do samaritano, o indivíduo que foi espancado pelos salteadores, ele foi deixado numa estrebaria e ali ele foi cuidado por dois dias até que ele voltasse. O bom samaritano é Cristo. O indivíduo que foi espancado e que foi achado quase morto somos nós os pecadores que se não fosse Jesus nos resgatar seríamos mortos definitivamente, espiritualmente e separados de Deus. Mas alguém nos resgatou e nos levou para a estrebaria que é a igreja e dois dias depois vem o samaritano para resgatar aquela pessoa. O samaritano é Jesus. Dois dias são dois mil anos. Um dia para Deus é como mil anos. Fala da volta de Jesus até que Jesus venha. A igreja é o lugar para que você seja resgatado e fortalecido. Amém igreja? Glória a Deus! Por que o diabo está fazendo tanta força para tirar o crente da igreja? Porque o crente fora da igreja é influenciado é manipulado é transformado então se nós vamos edificar uma casa espiritual e ao mesmo tempo somos o sacerdócio santo e ao mesmo tempo somos aqueles que oferecem a Deus os sacrifícios agradáveis por intermédio de Cristo saiba que o projeto de Deus sempre foi a igreja. Eu me lembro que quando eu me converti eu conheci alguns ministérios vencedores por Cristo foi uma potência começou com uma visão linda do Jaime Kemp de treinar jovens através da música para levar as pessoas para o Brasil inteiro evangelizando eu fiz parte desse grupo eu vi outros grupos como a Donep que era uma potência quando morreu o fundador o Demo Shakarian foi diminuindo ainda existe mas não mais naquela exuberância irmãos todas as sociedades mesmo as de Deus que são chamadas que são chamadas para eclesiásticas que dão apoio para a igreja mas não são a igreja quando morrem aqueles que tiveram a visão elas definham e muitas vezes deixam de existir sabe qual foi a única que nunca deixou de existir mesmo com todas as perseguições de Satanás é a igreja de Cristo porque Jesus disse as portas do inferno não prevalecerão contra ela a igreja vai permanecer até a vinda de Cristo amém Hebreus capítulo 13 versículos 15 a 7 eu acredito que tenha sido o apóstolo Paulo o autor dessa carta embora existam muitas outras possibilidades mas Paulo está escrevendo para um grupo de cristãos hebreus que por conta da perseguição alguns acham que a perseguição de Nero se for Paulo é a de Nero se for mais tardia de Domiciano mas de qualquer forma por conta da perseguição eles estavam abandonando a igreja e abandonando a igreja depois estavam apostatando a carta inteira escrita falando sobre o perigo de uma apostasia e aí no capítulo 13 de 15 a 17 o autor diz assim por meio de Jesus ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação pois com tais sacrifícios Deus se compraz obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo porque isso não aproveita a vós outros o que o autor de Adreus está dizendo que você deve continuar ofertando a Deus sacrifícios de louvor que são frutos de lábios que confessam o seu nome não negligenciando a prática do bem para quem? para com os irmãos para com os outros na mútua cooperação Deus se compraz e aí diz obedecei aos vossos guias hoje nós vivemos num tempo irmãos que as ovelhas ouvem o que os pastores dizem e entra por aqui e sai por aqui fazem o que querem depois vem com os farrapos vem machucados dizendo ah Deus não me ama mas você obedece o que você ouve meu querido o pastor foi investido tem pastor bandido? tem mas isso não quer dizer que a igreja é bandida se você descobriu que teu pastor é bandido sai fora mas não fique fora da igreja porque tem muita gente aí eu não vou mais para a igreja porque a igreja eu tive uma decepção e daí? a igreja é de Jesus meu querido e existem pessoas que amam Jesus e que são sérios e que vivem segundo a palavra amém ou não? não deixe o diabo te convencer a sair da igreja do mesmo jeito que um filho precisa de um pai e de uma mãe porque um pai e uma mãe amam provém a eles todas as necessidades mas dão direcionamentos e o filho que ouve o pai e mãe pais que ensinam a verdade são filhos que vão evitar as dores aqueles que não tem pais muitas vezes fazem escolhas erradas a igreja sim os pastores são pais espirituais são guias e a bíblia diz obedeçam em tudo a eles para que? para que? eles não tem o que gemer para conduzir a vida de vocês amém? muita gente me fala pastor você é meu guia depois que eu passei a ouvir as suas mensagens minha vida mudou querido isso é só a primeira página a segunda página é procure uma igreja perto de você seja uma boa ovelha para que Deus possa desenvolver todos os dons que Ele te deu na igreja de Cristo com a família de Deus amém igreja? você pode dizer glória a Deus e eu não estou pregando essa palavra aqui porque a nossa igreja não está crescendo não muito pelo contrário nossa igreja Deus tem acrescentado muitas vidas aqui eu estou falando isso como um profeta desta nação porque a igreja de Cristo que está espalhada por esses quatro cantos ela é muito importante talvez a tua igreja não tenha o melhor louvor não tenha os melhores cantores talvez o seu pastor não seja alguém eloquente que seja um profundo conhecedor da palavra mas é ele que te pega no colo é ele que tira o piolho é ele que ora pela sua enfermidade então seja leal a sua igreja porque Deus escolheu cada um de nós para um corpo de Cristo amém? glória a Deus aleluia aleluia pode se expressar e a última reflexão que eu quero fazer aqui é que nós devemos edificar para receber uma herança eterna atos 20 e 32 diz assim agora pois encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados o propósito da igreja gente é nos preparar para sermos o lugar da habitação de Deus nós somos a habitação de Deus enquanto pessoas porque somos o templo do Espírito e o Espírito Santo habita em nós mas isso não quer dizer que o conceito de estarmos no corpo seja substituído pelo fato de que o Espírito habita em nós por quê? porque uma pessoa sozinha não tem todos os dons uma pessoa sozinha não tem toda a sabedoria ela precisa do corpo de Cristo mesmo que o Espírito Santo habite nela ela precisa dos irmãos das outras pedras vivas que vão sendo edificadas para uma casa espiritual para louvor de Deus e o texto diz que aquele que está sendo edificado vai também receber uma herança uma herança eterna não nesta vida mas na vida vindoura então queridos essa é a guerra dos nossos dias a nossa guerra muito mais do que uma guerra política muito mais do que uma guerra ideológica é uma guerra espiritual muitas pessoas que sabe saem da igreja saem com o coração errado saem querendo dividir estão machucados e não querem ser tratados pela igreja estão simplesmente alongando o tempo da bênção e da transformação porque a igreja é o lugar onde todos nós devemos ser tratados por Deus e eu quero concluir esta palavra com Hebreus 10 24 e 25 o mesmo autor de Hebreus escrevendo aos mesmos Hebreus que estavam abandonando a igreja por conta da perseguição vai entrando aquele sentimento de amargura ah, não vou mais para essa igreja não está fazendo nada na minha vida não muda a minha história eu continuo aqui passando por dificuldades eu não volto mais lá olha o que o autor de Hebreus diz e aqui um texto claro para destruir esse argumento de que você não precisa da igreja consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras coletivamente como é o costume de alguns desde aquele tempo já era assim antes façamos admonestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é considere um ao outro tenha consideração pelos seus irmãos pelas pessoas que estão com você por anos pelas pessoas que investiram na sua vida considerem-nos mesmo quando eles estiverem vivendo um momento ruim não quebre um relacionamento simplesmente porque alguém errou com você assim como um casamento bem sucedido ele só subsiste de maneira sólida quando você aprende enguri sapo sim ou não todo casamento você tem que aprender enguri sapo qual marido que nunca ficou chateado com a esposa qual esposa que nunca ficou com o filho com o marido qual filho que nunca ficou chateado com o pai mas você não abre mão da sua família simplesmente porque você ficou chateado você luta por ela até que Deus a restaure amém igreja e aqueles que vivem e lutam pelo corpo pela sua família vão ser mais do que vencedores a mesma coisa é para uma igreja pode aplaudir começa vai de vez não deixemos de congregar-nos é admoestação como é costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima pastor quer dizer que eu não posso mudar de igreja claro que pode irmãos ninguém é dono de ninguém eu nunca quis ser dono de ovelha nenhuma agora como que você se sentiria se você chegasse e falasse estou indo para igreja tal vai com Deus tchau e bênção é lógico que eu vou lutar pelas minhas ovelhas mas se elas quiserem ir eu as abençoo mas vá para uma igreja que seja de Deus tem algumas aí que eu falo eu não deixo ser a pessoa fala para mim pastor eu vou para o bola de neve eu falo pode ir e que o rino é um homem de Deus vai cuidar bem de você tem outras também são de Deus mas falar eu vou para fulano ali nesse você não vai de jeito nenhum só vai se quiser mesmo mas vai ser com a minha admoestação então pode mudar de igreja pode se Deus mandar mudar mude mas não viva sem a igreja porque a igreja é o projeto de Deus amém queridos a igreja não é perfeita mas é a única instituição que permanece para sempre a igreja não é perfeita porque nós não somos perfeitos a igreja é o lugar onde eu e você somos aperfeiçoados como ferro com o ferro se fia assim é o amigo com o seu companheiro a igreja é o lugar onde nós somos protegidos dos ataques do inimigo e as portas do inferno não prevalecerão não é contra o indivíduo não é contra a família é contra a igreja do Senhor por isso você como indivíduo você como família precisa estar dentro da igreja de Cristo debaixo desta proteção e desta cobertura estabelecidos e construídos sobre o fundamento que é Jesus e a sua palavra a sua vida é muito importante ela determina como será o seu destino o seu futuro o que você vai experimentar na eternidade inteira vai ser determinado nestes poucos anos de vida que você tem então saiba de uma coisa ir contra a palavra de Deus ou contra a igreja de Deus é trazer sobre si muitas consequências ame ao próximo viva para Deus esteja firme no corpo de Cristo porque esse é o lugar que Deus preparou é o seu abrigo é a sua escola é o lugar onde eu e você somos aperfeiçoados por Deus amém queria que você fechasse seus olhos talvez você tenha entrado aqui hoje e tenha vindo aqui para ouvir uma palavra e Deus falou com você hoje existe um lugar para você no corpo de Cristo talvez a sua história tenha sido uma história de rejeição talvez você tenha sido rejeitado pelo seu pai pela sua mãe talvez você tenha sido rejeitado por um marido por uma esposa talvez você tenha sido rejeitado pelas pessoas no seu trabalho na escola mas Deus te ama e Ele jamais te rejeitou e hoje Ele tem um convite para você vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei o Senhor quer que você venha para Ele e se entregue completamente a Ele seus sonhos seus medos mas também os seus erros seus pecados suas feridas suas cadeias não há nada que Jesus não possa transformar eu sou uma prova viva disso eu cresci com uma ferida na alma que quando era explicitada fazia com que as pessoas fugissem de mim tivessem medo de mim muitas declarações foram feitas contra a minha vida de que eu não tinha futuro a não ser um futuro terrível e tenebroso mas um dia eu vi a palavra da verdade e a palavra da verdade me libertou e a minha história que tinha um destino preparado por Satanás foi transformada e eu alcancei o destino preparado por Deus através de Jesus Ele é a minha pedra angular Ele é a minha fundação e eu posso dizer para vocês que os momentos mais difíceis da minha vida os mais difíceis eu pude encontrar irmãos que me escoraram que me sustentaram até que eu pudesse estar forte para sustentar a outros então eu quero dizer para você que Deus jamais vai te prometer uma vida sem problemas sem perdas sem dores mas o que Deus te promete se você se entregar a Ele e cumprir a sua palavra você será mais do que vencedor então se você está hoje aqui ou está me vendo pela internet e nunca entregou a vida para Jesus para valer hoje é o dia de você fazer essa entrega e eu quero orar por você se você está aí em casa vai aparecer um QR Code aqui atrás e você pode colocar o seu celular para que a gente ore por você mas se você está aqui hoje eu quero orar por você então levante a sua mão onde você estiver e eu quero orar pela sua vida que está entregando a Jesus graças a Deus por essa vida há mais alguém levante a sua mão onde você estiver graças a Deus por essa vida também eu vou pedir para você que está levantando a sua mão vem aqui à frente eu vou orar por você sai do seu lugar hoje é dia de salvação hoje é dia do Senhor transformar a sua história pode vir aqui aplauda mais hoje é dia de liberdade de libertação porque é isso que Deus faz aplausos 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 o Senhor te ama se importa com a sua história e hoje você está tomando a decisão mais importante da sua história quer dizer Senhor sozinho eu não consigo mas eu estou entregando meu futuro para ti como eu estou entregando meu passado também a Bíblia diz que nós cremos com o coração mas confessamos com a boca para a salvação então fale com a sua própria palavra diga assim Senhor Deus eu hoje entrego a minha vida para que Jesus seja o Senhor dela perdoa os meus pecados escreve o meu nome no livro da vida amém se você fez essa oração meu querido a Bíblia diz a Bíblia diz que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo amém glória a Deus Senhor Deus com as nossas mãos dadas Senhor nós queremos em primeiro lugar agradecer porque a igreja é a noiva a noiva que Jesus vem buscar a igreja foi o Senhor quem iniciou ao enviar o Espírito Santo Senhor eu te agradeço pela promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja obrigado pela igreja Senhor não somos imperfeitos mas é aqui que o Senhor opera e queremos ser oh Deus o abrigo a casa espiritual o refúgio para todo aquele que vier para o perdido para aqueles que são rejeitados pelo mundo pela sociedade que aqueles possam encontrar o amor a libertação o propósito e a família a família de Deus obrigado Senhor porque o Senhor tem sustentado a tua igreja é o Senhor que tem espalhado a tua igreja Senhor fortalece no Senhor porque uma grande porta está aberta diante de nós e nós queremos a Deus viver segundo a tua palavra e edificado sobre o teu fundamento o fundamento que é Cristo e a sua palavra abençoa cada uma dessas vidas que aqui vieram à frente e eu te agradeço porque elas são fortalecidas e já estão sendo fortalecidas pela unção que há no corpo ó Deus nesse momento sobrenaturalmente eles estão sendo fortalecidos ó Pai eu não sei do que eles estão precisando alguns estão clamando por uma libertação outros ó Deus estão abatidos deprimidos outros estão vivendo uma dificuldade financeira Senhor Tu és a nossa provisão em todas as áreas em todos os segmentos obrigado pela tua igreja pelo teu espírito que habita em nós nós oramos e agradecemos em nome de Jesus